Um salmo para os crentes que falaram que eu não sou filha de Deus, que eu tenho pacto com o diabo, que eu sou uma pessoa do demônio. Vou ler um salmo pra vocês. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do imotente descansará. Direi o meu Deus, meu Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, pois ele me livrou do laço do praçarinheiro e da peste penenciosa. Aqui, ó, pra vocês, ó. A Bíblia Sagrada, o que vocês? O que é o corpo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse crente merda, o crente lixo, queima no inferno, essas peixes, essas cervezas. Sejam bem-vindos ao canal Informe Crente. Desde já te pedimos aquela força deixando seu like e se inscrevendo no canal, e também não esquecendo de acionar o sininho e ficar informado das principais notícias do mundo gospel. No vídeo publicado no ano de 2017, aparece a social Light Day McCartney queimando a Bíblia e citando o Salmo 91 em tom de deboche e xingando os crente. Passado três anos desde aquela polêmica, um novo vídeo foi publicado nas suas redes sociais, no qual ela relata em lágrimas que está com câncer na cabeça e pede oração pela sua vida. Confira. Então, eu fiquei muitas horas no hospital, eles me deram alta, eles falaram bem assim, se você quiser ficar aqui no hospital, mais horas, porque vai demorar o resultado do exame. A gente já pode te dar alta, você vai para a sua casa, depois a gente manda tudo por enquanto para você. Olha, eu acabei... Meu Deus. Eu acabei de abrir o meu e-mail e descobri que eu tenho câncer na cabeça. E a minha avó faleceu, câncer na cabeça. E a minha avó faleceu de câncer na cabeça. E o meu sobrinho também tem câncer. Eu não consigo levantar desse chão. Eu não sei o que fazer. Eu não esperava por isso. Eu achei que 2020 estava terminando, que a gente ia ter um 2021 bom. Mas, não. Estou me sentindo assim, paralisada. Eu estou me sentindo... Sem fúrgios. E eu sou uma pessoa que eu sempre lutei pela vida. Eu sempre lutei por todo mundo. Eu sempre lutei, eu tive esperança, eu tive força. E agora eu não vou desistir de mim. Eu vou lutar mesmo com câncer. Mesmo com tudo que eu passo na minha vida, tudo que eu passei, minha família, todo mundo. Eu vou lutar por eles, eu vou lutar por mim. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Depois disso no próprio comentário do vídeo que postou, ela desmentiu o vídeo dizendo que, não está com câncer. O que espanta é falta de temor, brincando com coisas sérias, provando Deus e escarnecendo da vida. A verdade é que, nossa boca tem poder para dar bênçãos e maldição. Como diz Gálatas capítulo 6 versículo 7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E o que você achou? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus!